Por que falar assim com o pai? Oh, provavelmente em gênero se prevale as necessidades. Ninguém faz mais barato que a macho grá. Ó tio, galera. Isso é eu? Isso é eu? Eu amo policia! Eu ligo para agir sempre o bem da frente. Sábio, coração e saúde, seja tornada a sua noite. Eu aboço. Eu aboço. A CIDADE NO BRASIL Mário Maria de Mato Júnior Maurício Cândido de Oliveira Soares Mário Maria de Mato Júnior 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 Então todo mundo comendo bolo, olha isso, eu vou comer bolo também. Então eu vou parar, eu vou comer bolo. Para aí, ó. Olha onde você aprendeu. Olha, leve. Olha. Olha, nossa porrada. Felicidade, muitos anos. É pica, 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 pica. Olha, a bateria vai acabar, hein? Tá piscando battery aqui, ó. Battery, 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 battery. É, battery. Trocar seu figo, não, que tá acabando. Não, seu figo tá bom. A bateria que tá acabando. Mas não, mano. Ô tio, tá com fome, hein? Não almoçou, não? Não, não. Não? A vontade é bolo, mano. É? Ahn. Ó, você acabou de participar com o churrasco que nos desistiu. Você vai com assim? Você passa? Não. Você participou do churrasco que nos desistiu. Vai. Tudo com churrasco que nos desistiu. Ah, vamos embora, vamos embora. São uns 16 anos ali. Você quer ver o ar? Você quer ver a coisa preta? Olha aqui, ó. Aqui, olha a coisa preta aí, ó. Aqui, olha a coisa preta aí, ó. Aqui, olha a coisa preta aí, ó. É bonito, né? Lindo, maravilhoso. Amor dele é demais, né? Olha a nossa preta. Vamos aí, ela lavou a mão, mas nem precisou. Aqui, olha, aqui. Aqui, olha o churrasco. 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 É hoje, né, que tem? É, é triste, sim. Ô, seu Gilberto, como é que tá? Fala com o seu sogro, com o seu sogro. Ah, não, aqui é em Limeira, né, somente? É, é. Tá aqui, sim. Não perdeu ela ainda. Tá aqui, tá organizado já. Não, não, não vem pra cá, não, não. Só que quando ele vai pro hospital... Fala que eu vou dirigir. É, a Dri falou que vai dirigir. Não, eu prefiro eu. Não tem problema, não, não tem nada. A batata vai assar agora. É, vai. Como que é? Não, mas vai. Faça um fax pra mim. Não, não, não. Não, não sei. Alô? Ah? Ligação tá ruim. Você não consegue, tanto que tu não é. Depressão. Você acha que não foi num lugar, não deu uma baixaria? Não foi num lugar. Ô, Márcio, você dá uma baixaria aí. É? Baixaria. Mas tem que abaixar quando dá uma baixaria. Não urde, Márcio, vai no urde. Meia hora depois. É? Não, vem pra cá. Não. Lógico. É. Tá bom, então. Pera aí que o senhor fala com ele, então. É? Isso. Minutinho só. Dá um beijão pra ter a voz. Boleirão, boleirão, boleirão. Boleirão. É? É isso. Minutinho só. Pera aí. Ele tá meio barrigudo, mas... Sei lá, dá um jeito. Isso. É. Não, não tem isso, ó. Falou um abração. Você de bom, viu? Pera aí, pera aí. Pera aí. Quem que é? É? Ó, o Cidro Velho. Quem que é? Pô? 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 É na hora da batata assar, então. Vai assar. O que? Arnaldo? Pera aí. Dá corda no Arnaldo. Eu queria comer esse Arnaldo. Vai, vai, vai. Dá corda. Dá corda. Pera aí, tá aí, Arnaldo. Pô? Pô, assim, assim, ó. Pera aí, vem aqui. Deixa eu falar um pouquinho agora. Pergou corda, vai. Ó, Sr. Roberto, tudo bom? Ó, nós estamos aqui em Limeira. Mas, mano, dá pra você mandar uns 10 reais, assim? É, manda uns 10 reais. Não, isso. Não, isso, 50, tudo bem. Obrigado. Mandou já? Já mandou? Já mandou, já, muito obrigado. Via fax. Manda o fax. Manda o fax. Manda o fax. Vamos ver isso. Manda o fax para o nazista. Isso, 10 reais. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Manda o fax para o nazista. 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 Amém. Amém.